Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro, eu sou o Fernando e hoje eu vou dar continuidade com os vídeos aqui no canal. Hoje eu não vou dar continuidade com o curso PFCS Core, eu vou fazer isso na próxima aula. A ideia do vídeo de hoje é falar sobre os destaques da atualização que nós tivemos no mês passado, fevereiro de 2021 e fazer uma demonstração de configuração da nova funcionalidade de VPN que foi implementada no PFCS que é o WireGuard. Então nós já temos aqui uma instância instalada na Amazon para poder fazer a demonstração. A primeira destaque que eu acho que vale salientar é a implementação do PFCS sobre o FIB SD12, então você tem uma série de correções e implementações de melhoria de uma versão para outra, então da 11 para 12. Nós temos uma série de um changelog bem grande, então vocês podem consultar no site da FIB SD, eu vou abordar aqui basicamente o do PFCS. Na documentação que nós temos na NetGate, se você der uma olhada aqui nas novas funcionalidades e nas alterações que foram feitas da versão 2.45 para essa 2.5, nós temos algumas coisas bem legais. Então nós temos a primeira implementação do PFCS Plus, que vai ser uma nova vertente aí que o PFCS vai abordar. Então a ideia é que essa versão ela tenha implementações que nós sempre pedimos, que é a parte de report melhorada e uma série de outras implementações que vão ser colocadas no PFCS Plus no decorrer do tempo. Essa versão ela está disponível para instalação do PFCS em nuvem, Cloud Azure ou AWS e nos Applies. Eu ainda não tenho a confirmação se essa versão vai ser licenciada ou não no futuro, mas eu acredito que haverá sim algum tipo de licença para poder usar o PFCS Plus, isso de acordo com a implementação. Mas é importante se alientar aqui no anúncio, o anúncio do PFCS Plus, a NetGate ela deixa bem claro que ela vai manter a versão Community. Se você olhar no seu PFCS, se não for o Applies ou se você não estiver usando em nuvem, você vai ver que está escrito lá PFCS Community Edition. Ela vai manter essa versão para a comunidade, como sempre manteve, mas ela passará a desenvolver uma nova versão do PFCS para funcionar bem nos Applies e instalações em Cloud com funcionalidades Enterprise, que é uma coisa que eu acho que é extremamente benéfica e que era já o caminho natural do PFCS, ter uma versão Enterprise e ter uma versão Community, como fazem alguns outros firewalls, mas eu acho que, na minha modesta opinião, nenhum deles se compara ao que o PFCS entrega de forma Open Source. Para mim, hoje o PFCS é o melhor firewall Open Source, sem sombra de dúvidas. Voltando para o PFCS, nós temos aqui a versão 12 do FreeBSD e aqui em VPN, aqui tem algumas funcionalidades que você que usa a versão Community não está acostumado, mas não vou abordar elas hoje. O que você vai ver também na versão Community é o WireGuard e eu vou falar sobre ele no vídeo de hoje. Então, a ideia é que você dê uma olhada no release, você vai ver que tem bastante coisa. A ideia do vídeo de hoje é ser um vídeo curto, até porque a configuração do WireGuard é simples. Você vai precisar se acostumar, porque ela tem uma ideia de VPN bem diferente do que a gente está acostumado com IPSec e OpenVPN, mas se você tiver alguma necessidade que você gostaria de ver implementada no PFCS, dá uma olhada nesse release nodes, porque tem muita coisa que foi implementada, corrigida, muita coisa que não estava funcionando na versão 2.4.5. Está funcionando agora, por exemplo, essa daqui que é o Aldap usando do criptografia, não estava funcionando, agora está funcionando essa versão, inclusive eu já testei. Tem uma série de outras implementações. Eu acho que tem muita coisa, muito ticket aqui que eles colocaram, que foram abertos pela comunidade ou por eles mesmos da NetGate e foram implementadas e o PFCS está muito mais robusto do que era. Então, é importante que você dê uma olhada no release node e veja se tem alguma coisa aqui que atenda. Então, à medida que os vídeos forem passando, nas próximas vídeos do curso PFCS Core, eu já vou fazer eles na versão 2.5. Só o vídeo de GRE e GIF que eu já tinha gravado, eu vou fazer ele na versão 2.4 e a partir do módulo de Fire, eu já passo a usar a versão 2.5 do PFCS. E aqui nós temos a documentação da NetGate falando sobre o WireGuard, fazendo um overview, uma visão geral aqui do que é o WireGuard. O WireGuard, conceitualmente, ele é diferente porque ele não é um serviço, ele é implementado direto no kernel. Então, isso dá uma performance muito maior do que você vai ter com o OpenVPN e IPsec. Fora a simplicidade de configuração, algumas coisas ainda precisarão ser melhoradas nas próximas versões, como um widget para mostrar quem está conectado ou não. Mas aqui também tem algumas coisas que você precisa entender, que, por exemplo, aqui a VPN não tem status. Então, você não vê se ela está up ou se ela está down. Como é uma funcionalidade embutida no kernel, habilitou, está habilitado. Obviamente que é possível fazer alguma checagem. Eu vou mostrar uma simples aqui para que você possa ver. Mas, assim, ele opera completamente em camada de kernel, a configuração é feita direta na interface, não tem conceito de conexão ou sessão, não tem status de VPN, não tem facilidades aqui para autenticação de usuário. Então, essa é uma outra coisa que quem está acostumado com o OpenVPN vai sentir um pouco. Então, por exemplo, você tem um deploy aí de 600, 700 conexões OpenVPN em um appliance H.A., por exemplo. Então, você fazia uma configuração de OpenVPN, só colocava uma configuração de back-end para autenticar no Active Directory e aí você usava o mesmo certificado para todo mundo, fazendo autenticação no Active Directory. E isso não tem no WireGuard. É um pouco diferente essa implementação e eu vou mostrar. Como ele não é um serviço, você não tem um daemon de start-stop, ele tem muito pouco log no kernel, então você vai ver basicamente se a interface está API ou DAO. Isso eu acho que é uma coisa aí que eu não sei se é nativo, já foi construído dessa maneira. Ele é bem simples, é bem performático, ele é um software de VPN de camada 3 para cima, ou seja, você não consegue fazer camada 2, no OpenVPN você consegue. Então, eu ainda acho que tem uma galera que já está falando, não, porque o WireGuard, ele trabalha no kernel, ele é muito melhor. Eu acho que assim, vai com calma. Eu ainda acho que vai ter cenário para usar o IPsec, cenário para usar o OPVPN e cenário para usar o WireGuard. Então, assim, quando você for conectar dois firewalls aí que são plataformas diferentes, você vai ter que usar IPsec. Se você for conectar o PFSense num deploy gigantesco aí que você precisa da autenticação de usuário, você vai continuar usando o OPVPN. O OPVPN, ele tem uma coisa legal porque foi implementado um novo algoritmo de criptografia. Eu não testei ainda, mas acredito que seja uma melhor teoria também interessante na parte de performance do OPVPN. Mas vamos lá, eu vou mostrar aqui. Então, eu estou aqui no site do WireGuard, eu vou voltar aqui para a página central. Então, ele fala aqui uma série de informações sobre como funciona o WireGuard. Eu já tinha mexido com o WireGuard no Linux a título de curiosidade, não me aprofundei muito porque sempre trabalhei com ou com PFSense ou com outras plataformas de mercado que não davam suporte ou não tinham o WireGuard implementado. Mas pelo pouco que eu vi, não é uma coisa difícil, tá? É simples. A ideia dele é ser simples, mas o conceito dele é bem diferente. Ele tem bastante performance. O legal dele é que ele tem a parte do client dele. Ele já tem client para Android, para iOS, para Windows, para Mac. Você não precisa instalar nada de terceiro. Você instala o próprio client do WireGuard em todas essas plataformas. Isso eu acho que é um ponto excelente e muito positivo. Só retornando aqui na instalação, você vai ter todos os clients aqui para você poder instalar no Windows, no Mac, no Ubuntu, no Android, no iOS. Eu já tenho aqui o WireGuard instalado. Ainda não implementei nenhum túnel. Eu vou fazer isso junto com vocês aqui no vídeo de hoje, para que vocês vejam como é simples. Então, eu já tenho aqui toda a estrutura montada na AWS. Nós temos um vídeo falando como usar na AWS como concentrador VPN. Eu estou usando a mesma estrutura, só que em vez de usar o OBVPN, eu estou usando a Aliguard. Então, se você tiver curiosidade de saber como que configura a parte de VPC, enfim, na AWS, para você poder usar o PFSense como concentrador VPN, dá uma olhada lá, porque é a mesma estrutura, mesmo layout, mesma arquitetura que eu estou usando. Então, eu não vou abordar isso para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou vir aqui em VPN, WireGuard. Eu já tenho uma configuração feita. Eu vou deletar o WireGuard. Deixa eu ver se ele está vinculado aqui a uma interface. Não está. Então, é isso. Aqui eu vou fazer a configuração inicial. Ela é simples, não é uma configuração difícil de ser feita. Eu tenho algumas interfaces aqui, WAN e LAN. E aqui no WireGuard, você vai adicionar um túnel. Vou clicar aqui em Add Túnel. Eu vou habilitar, vou colocar um nome. Então, eu já tinha colocado aqui o WireGuard VPN. Vou colocar um IP. Esse IP é a rede do túnel do OpenVPN. Então, você vai ter lá. Aqui você coloca... Lá não. No OpenVPN, você coloca a rede e ele define o gate sozinho. Aqui não. Aqui você coloca o endereço que vai ser o endereço dessa interface. Então, como ele é uma funcionalidade que trabalha por interface, eu vou definir que essa interface vai trabalhar na 10101. Esse é o gateway da VPN para os outros peers. A gente vai trabalhar com peer. Eu tenho aqui a porta 51.820. Eu já fiz uma regra de firewall liberando essa porta. Então, é importante que se você for trabalhar com WireGuard, você tem que liberar essa porta com destino na WAN Address ou qualquer outro nome que você dê para os seus links WAN. Vou colocar aqui para gerar as chaves da interface. Feito isso, vou adicionar um peer. Aqui eu vou colocar o Windows, porque é o Windows que eu estou usando, o Windows 10. O endpoint. Eu não vou definir endpoint, porque o endpoint seria o IP da outra ponta. Só que como o meu IP é dinâmico e a ideia da configuração dessa VPN é fazer uma espécie de remote access, então eu não coloco essa informação. Aqui na porta do endpoint também não coloco essa informação. Keep Alive também posso deixar desabilitado. E aqui na Public Key, eu tenho que vir aqui no client. Eu vou adicionar um túnel. Deixa eu voltar aqui no WireGuard. Esse aqui é no Windows. Eu vou adicionar aqui um Edge Empty Tunnel. Quando eu adiciono esse Edge Empty Tunnel, ele gera uma chave privada e uma chave pública. Então eu tenho que copiar essa chave pública e colocar na configuração do peer, lá na configuração do WireGuard no PFSense. Então eu vou vir aqui e vou colar. Aqui no IP permitido, eu vou colocar só o IP desse peer. Então eu vou dizer que esse peer vai ser o 10102 barra 32 e vou copiar aqui no peer WireGuard Address. É só isso que eu preciso fazer nesse primeiro momento. Não vou entrar a fundo aqui o que cada coisa é. Talvez eu faça uma série depois do curso. Só falando aqui sobre situações do WireGuard, onde que eu posso usar e como que eu posso configurar. Aqui eu estou fazendo o Remote Access, mas a configuração de uma VPN Site to Site é muito similar. Vou colocar o Update e vou salvar a configuração. Então eu já tenho a configuração do WireGuard com um peer. Eu vou editar de novo porque eu esqueci de copiar esse cara aqui. Vou copiar essa chave. Agora eu posso voltar aqui para o WireGuard, ver o túnel. E eu vou colocar aqui. Eu já tenho uma configuração pré-definida aqui, que é a configuração que eu vou fazer. Então no Windows, a configuração da interface é a configuração do Windows 10. O peer é o PFSense que está lá na AWS. Então a public key dele é aquela public key que eu copiei. Agora eu vou colar ela aqui. Eu vou copiar. Vou deixar essa colinha já pronta aqui para não ter que ficar digitando para o vídeo ficar mais rápido. Vou voltar aqui. Eu vou substituir aqui. Vou copiar aí embaixo aqui as informações que eu peguei lá do bloco de notas. Então essa private key eu vou colar. Vou colar aqui na interface. Agora eu já posso deletar essa informação. E a configuração é essa aqui. É bem simples. Eu vou deixar até na descrição do vídeo, caso você queira fazer essa configuração e testar o WireGuard. Eu não fiz um teste de performance com o Hyperf, mas eu já percebi, isso é uma percepção que eu tive, que ele é performático, muito mais performático que o OpenVPN. Pelo menos com a implementação que eu estava acostumado a fazer nas versões anteriores do PFSense até a 2.4.5. Mas eu ainda vou fazer um vídeo medindo a performance e avaliando realmente o que é mais rápido e o quanto tem de diferença de uma funcionalidade para outra. No caso o OpenVPN e o WireGuard. Aqui eu vou colocar PFSense AWS e vou salvar. Agora aqui está salvo. Então veja que a configuração é bem simples. Eu vou ativar. Agora eu já estou com o WireGuard ativado. Vou fechar aqui a janela. Vou fechar aqui o nosso bloco de notas. Só que veja que você não tem nenhuma indicação que se o túnel está up ou não. Por quê? Porque a concepção do WireGuard foi feita dessa maneira. Então você não tem um widget aqui, por exemplo. Eu tenho um widget aqui no OpenVPN que o OpenVPN me dá quem está conectado ou não. Só que eu não tenho uma configuração OpenVPN nesse momento. Então ele não vai mostrar nada. Acredito eu que eles vão implementar alguma coisa no futuro breve para você ver os peers que estão conectados nessa interface. Agora é o seguinte. Se a VPN está funcional, eu vou conseguir acessar o PFSense aqui pelo IP local da interface One. Porque como eu estou trabalhando com ele em uma instância C2, esse IP aqui não é um IP válido. Então ele faz um NAT lá na borda da AWS e coloca para esse IP local dentro da minha subnet. Então eu vou tentar acessar ele aqui pelo browser. Vamos ver se eu consigo acessar o PFSense aqui pelo browser. Veja que eu consigo acessar ele. Então a VPN está funcional. Depois eu vou mostrar para vocês como que eu consigo checar ali de forma simples via prompt de comando. E é por ali que eu acho daquela informação que eu acredito que eles vão colocar um widget no futuro. Então agora eu estou conseguindo. E eu vou tentar acessar um servidor que está na minha subnet privada lá. Que é o 225. E a ideia é que eu consiga me conectar. Vou colocar aqui a senha. Essa senha aqui eu fiz só para esse lab. Então provavelmente agora que você está vendo o vídeo, esse ambiente não existe mais. Então por isso que eu coloquei em um bloco de notas aqui. Só para facilitar a demonstração para vocês. E aqui eu consigo acessar a minha instância Windows na subnet privada. Usando o WireGuard como VPN. Com funcionalidade de VPN. O PFC está fazendo a parte de concentrador VPN. Só que dessa vez usando o WireGuard. Eu vou voltar aqui no Command Prompt. Então eu vou dar um comando aqui WG Show. Só para que vocês vejam aqui. Que existe como você checar a informação se o endpoint está conectado ou não. Então aqui eu tenho a interface. Essa interface é a configuração bem simples do WireGuard. E aqui eu tenho o PIR que é esse PIR que é esse Windows. Da onde eu estou fazendo a conexão para o PFC na AWS. Então é isso pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.